Nautam, acredito que Kayle e Derek estão metidos em algum plano para atrapalhar nosso reinado. Devemos iniciar imediatamente a disseminação da corrupção. Quero que você utilize a Torre de Guarda Antiga, próxima a Braga, para realizar seu ritual. Uma vez concluído, siga para Pretelos e convença o Senado a apoiar Braga. Aladell irá intermediar por você. O Manipule Kip, para que ele acredite que os mercenários imbecis de Braga sejam incriminados pelo sumiço da embaixatriz de Kanto. Façam com que esses idiotas entrem no seu porão de algum modo. Precisamos nos livrar desses crimes. Vida longa ao olho púrpura. Assinado, LT. Fuck. Caralho, tá pesado isso aí. Aí você lembrou que o seu pai te levou. Seu pai não. Seu pai não pediu. Seu pai, ele tava meio perdido na vida. Te levou um dia em Braga, para você conhecer a vida de mercenários. E depois ele passou por essa torre, que ele disse que era uma Torre de Guarda de muito tempo atrás. Eu já passei nessa torre, com o meu mentor. Há muito tempo atrás. Ele me trouxe aqui para conhecer. Eu sei onde fica. Era muito longe daqui? Não. Ótimo. Umas quatro horas de caminhada. Tá começando a ficar de noite, viu? Tipo, umas sete da noite, assim, seis da noite. Então bora, bora, bora. Então vamos, que até chegar lá vai ficar bem à noite, então... Então vamos com ele. Até porque eu acho que ele não sabe que a gente sabe. Ah, se bem que sabe. Esquece. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Chegar lá e storm de castro, assim? Chegar chutando a porta? Essa torre, ela é uma torre? Ou é um nome... Torre, mas é um castelo? Uma torre. Só uma torre. É um reprise, um negócio redondo, dez metros de diâmetro, com uma escada. Vamos conversar lá sobre isso no caminho. E vamos. Ah, se ao menos o Garvinus estivesse aqui para eu poder montar ele. Chegar rápido nessa torre. Vocês viram como eu montei um dragão? A gente vai chegar lá. Eu vou ver onde é que tem magia. Quais tipos de magia tem. Você vai entrar em visível. E... A partir daí a gente improvisa. Dá, a última vez deu bom isso aí. Aí vocês chegam bem próximo. E a torre está com uma aura sombria, assim. Eu acho que é aqui. O céu está totalmente limpo. E as estrelas iluminam bem, assim. De dentro da torre estão emanando umas luzes meio esquisitas. Azuis. Frias. E roxo. Que cabulosso. A gente pode, de repente, abrir um buraco na parede. Os dois vão na frente, porque o Nato não conhece eles. Eles batem na porta e fingem que são testemunhas de Razok. Com certeza vai funcionar. Você teria um minuto para escutar a palavra do nosso senhor Razok? O brilho azul está vindo do último andar. Botar fogo na torre. Bora, velho. Bora, bota fogo. Como é que bota fogo na torre? Sério? De acordo com o que o Jeffing Paris fica batendo lá. Só ela pega fogo. Bica a torre que ela pega fogo. Bora, ela pega fogo. E aí, o que a gente vai fazer? Entrar batendo pela porta da frente. Que outra opção a gente tem? Não estou vendo nenhuma, não. Só estou preocupado porque parece uma ideia muito ruim. Velho, não existe ideia melhor do que entrar batendo. É, velho. Não consigo pensar em nenhuma outra possibilidade. Também não. Ideia melhor, não? Não. Quando você chega bem perto da porta, então você sente um ponto de necromancia extremamente forte. Nesse andar? No terra. Então, tem coisa ruim aqui dentro. Sério? E é um ponto de necromancia mais forte que você já sentiu até hoje. E está tenso. Se preparem. Be prepared. Eu vou dar uma olhada sem armadilha na porta. No portão. Não tem armadilhas. E você percebe uma outra coisa. Hum. A lua cheia está aparecendo no horizonte. Que Licovalla abençoe todos os nossos passos nessa torre profanada do mal. Blayson. Blayson pra vocês. Blayson. Blayson. Lembrando que isso aí é concentration. Então você... É só o bônus action todo o turno. Sim. O que o bônus action faz? E o que isso faz? É... Vocês ganham um D4 pra adicionar tanto jogado de ataque ou em teste resistência. Como é que é o mecanismo pra abrir o portão? É tipo uma maçaneta e você abre a porta dupla e aí entra... É uma porta, inclusive ela tá meio entreaberta assim. Tá abertona já? É tipo... Entrem, vou matar vocês. É. Só bora bem. Boa nick. Boa nick. Consigo olhar entre a fresta pra ver o que é que tem de tão absurdo lá dentro? Consegue. O que é que tem de tão absurdo lá dentro? Fala o perception. Fala o stealth na verdade. Stealth 21. Você dá uma olhadinha assim... Tem uma... Uma moça de vestido branco no centro do salão. Tum, tum, tum. Então, gente... É moçada. Vocês me garantem que aquilo ali é cruel. E é malvado. E é terrível. Então, vai ser terrível. Eu tenho certeza disso. Vocês tão conversando lá de fora. Ela fala, entrem, eu tô esperando vocês. Então você tá me falando que a gente tá aqui na frente da torre. Há mais de uma hora discutindo o melhor modo de entrar sem ser visto. E a filha da puta já detectou a gente desde que a gente desceu do cavalo. Valeu. The Exact Life. 5 miles away. Cacete! Ela tá... Tá vendo há muito tempo já, velho. Hã? Caralho, velho. Que loucura. Ela pressentiu a gente a 5 milímetros de distância. Mano, o horizonte é mais longe que isso, velho. Assim que vocês abrem a porta, vocês veem... É uma elfa muito bonita, com o cabelo dela se torna assim. E num vestido branco e ela tá de costas, aí quando vocês entram, ela vira pra vocês. Bem filme. Essa é a... Romilda. Da casa. Porra, que loucura. Mamãe sacaneou. A minha mãe chama Romilda. Sacanagem, porra. Mas podia chamar. Ela olha pra você. É, ó, o que você está fazendo do lado errado. Nós precisamos das suas forças necromantes. Pra ajudar o mestre Nautan e o mestre Ludwig. Aí que tá o problema. Mestre e lado. Como assim? Você sempre foi tão pródigo. Vamos compor o reinado da pós-vida em Paré-Tian. Você ainda pode se juntar a nós. Traia seus amigos agora. Paré-Tian. Não é uma questão de traição. É uma questão de lógica. Você tá servindo pessoas. Você não tem liberdade suficiente. Você não tem poder de verdade. Isso não é o meu caminho. O meu caminho é acima disso. Inspiration. Um cavalo tá cego, moleque. 9 graus. Bem lembrado. Iniciativa. Meu irmão, só eu que ganho essa porra. Eu vou ser herói. Eu vou para as costas dela. E eu vou me... Sentar lhe a facada. Eu meto lhe a lâmpada. Bambida Talvez um pouco menos Deu 13 Mais 4 Mais 1 Acertou 3 mais 4 mais 5 8 de dano Na garganta dela, ela não pode mais gritar É agora nós morre Agora todo mundo morre Qual que é o teste? Resistência de Constituição 17 mais 20 Passou Esse negócio da pra usar 16 2 mais 3 Mais Você vai usar Eu vou ter que usar porque Constituição é foda Quanto? 3 9 Total O meu foi 10 Total 9zão 9zão Ok A dificuldade era? 10 15 13 E E Maia Caem com 0 Ponto de vida Caraca Acabou a luta Vamos embora dormir Ai ai Ela gritou um grito tão escroto Vé acabou E as pessoas que passaram E as pessoas que passaram tomam 3d6 3d6 Ué mas a gente passou Mas a gente passou Caralho Mas a gente passou 9 de dano 9 de dano Essa criatura é o que a gente chama de Banshee Elas tem uns gritos tão terríveis Que Fazem com que a sua alma saísse do seu corpo É mais ou menos isso Você morre de uma vez Bem legal inclusive do mestre colocar isso pra gente encontrar É um jeito bem bacana de acabar uma websérie antes da hora Deixa eu ir primeiro Pode ir Você vai usar a poção? Sim vou usar a poção não Qual que é? 34 mais 2 7 9 de dano A Maia levantou Meio frio ainda Tipo Quer dizer levantou não né Você ta prone ainda Let's build a weapon nessa piranha Chacatuba 16 mais 4 20 e 25 Acertou 10 10 Very nice Então você levantou E agora você tem 3 quadrados pra andar e bater Ah entendi Ela pode dar Charge agora Sim Pera ai Pera ai Primeiro eu quero usar o Second Wind 9 Mais 4 13 Tá então eu vou usar o Great Weapon Master com o Charge Isso Pô caralho Essa é melhor outra 15 15 Acertou Foi 14 no dado Aham Então na verdade é mais 2 16 Tem o D4 ainda Tem o D4 também Mas acertou Tá Não morre não Deixa eu chegar a minha vez Pessoal não morre 24 24 Velho Por que 20 Ah Mais 5 daqui Mais 5 daqui Mais 5 daqui Toma porra Toma porra Receba essa machadada na sua cabeça Ela morreu a segunda morte Então eu vou usar o parro de cura O meu amigo caído aqui Opa 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 Vamos ver ai Vai lá cara Vai lá cara Vou usar um Vai lá cara Tipo eu vou na frente invisível e vocês vão logo atrás Logo atrás Aí assim que vocês pularem os três pra cima ao mesmo tempo Você creio nele Dou creio Dou fatante Mas entra depois, não entra primeiro Por que? Porque ele pode me ver mesmo assim Vai que ele ta te vendo e é melhor você não ser alvo de cara Por que? Boa Então é isso ai Viz e delete no Vitão 2 1 Ixi Ta ruim Eu to chegando Então 8 Nem a gente nem ta Stealth 15 E depois naquele grito da Banshee lá em baixo também né velho Você ta esperando Já que não vai ter Stealth é melhor ele bater no escudo velho Exatamente É To chegando Mas eu vou te dizer que eu gostei de tomar o grito da Banshee Ele não morreu pro grito da Banshee Tipo isso É tipo isso Estão mudando Não